A Eletrolux apresenta Refrigerador Frost Free Infinity Modelo DI80X Alta tecnologia Touch Control Painel Blue Touch sem botões aparentes Todas as funções do seu refrigerador na ponta dos dedos Tecnologia no controle da temperatura do refrigerador Que coordena automaticamente a temperatura interna De acordo com a temperatura externa É o Intelligent Sensor O Ice Maker produz gelo sem a necessidade de conexão hidráulica Praticidade é ter água filtrada na porta do refrigerador quando quiser Espaço Light Cesta de frutas delicadas Cesta porta-ovos Porta-latas removível Ice Stock Nunca foi tão fácil preparar a mesa para as refeições As sobremesas estão garantidas com o Gourmet Express Que resfria rapidamente mousses, pavês, cheesecakes, pudins E mais Festas, compras, férias Regule seu refrigerador para várias situações Tudo muito fácil Prateleiras retratas no freezer São três posições para facilitar a organização e o armazenamento Muito mais espaço para você Tudo isso com a tecnologia Frost Free E com o design e a sofisticação que só a Electrolux tem Porque tudo o que a Electrolux faz é pensando em você A、、, do objetivo é preciso capitulado para você